Aqui é ruim de atravessar, a não ser quando que eu cheguei o sinal. Ali na frente, vem vendo uma faixa 24 da Jabu, seguindo pela faixa 24 da Três Amigos e da Caprichosa. O da Jabu é o 1721L, o Três Amigos é o 1519 e o Caprichosa ou é o 1519 ou é o 1721 BASIC. Aí vem vindo um caminhão, volto-se, topo, com a cabine igual do carro da pesada da temporada de 2002. Agora viu para atravessar. A moto vinha, mas a gente dava para atravessar. Então, é isso aí, por exemplo, dos amagalites. E ele vai personalizar o caminhão clássico da Mercedes, um caminhãozinho, acho que é asiático, chinês ou japonês. Então, é isso aí, por exemplo, dos amagalites.